Shiba se saindo muito bem, tem uma notícia aqui que me chamou a atenção, o exército Shiba compartilhou de Mediun.com Notícia extremamente gigante, então vamos pegar por parte, tá? Pegar por parte aí pra não ficar um negócio tão cansado, né? Tá aí o exército Shiba, né? Aqui coloca uma capa pra chamar a atenção, diz que é um dólar e tudo mais Vamos ver qual vai ser o movimento de Shiba Inu, tá aqui o preço Shiba Quase 300 milhões de dólares em relação ao volume, capitalização em 6,4 bilhões de dólares Vamos ver aqui essa matéria, que eu deixarei pra você no comentário fixado na descrição Aqui diz o seguinte, devido a abundância de eventos positivos e bizarros, ocorreram aí no exército Shiba nos últimos dias O que ocorreu parece que esse ano é o ano de Shiba Inu, tá? Além de tudo isso, o Shibarium estará disponível em breve Isso já sabemos, né? Aqui fala um pouco sobre colapso, né? Tudo mais aí, Shiba pegou mais um zero com o colapso que rolou em outubro pra dezembro em relação a FTX Obviamente esse aumento de preço parece ser o problema para todas as criptomoedas, né? A Shiba sendo um dos tokens que subiram ainda ao motivo de comemoração, tá? Além disso, segundo os especialistas, algumas circunstâncias pode ser influenciado Pode ter influenciado o Shiba Inu principalmente o bombeamento e tudo mais, né? Eventos na Binance, aquela coisa toda Então, Shiba tá subindo porque os investidores estão voltando com a aquisição Tá entendendo que agora é um mercado novamente de queda Bom, o aumento de preço aí, tentando buscar o motivo pelo qual, né? Do aumento de preço Shiba aumentou aí com CIS tentemente seus preços E é daí que vem isso e tudo mais Shiba realmente não diminuiu em nenhum momento esse ano, né? Enfim, a Shiba tá se recuperando, né? Das perdas que teve no ano de 2022 Volume de negociação é extremamente alto Defensor de tecnologia blockchain, Itália USB Concorda que ela expressou seus pensamentos sobre Shiba Inu no futuro, tá? A mesma, ou mesmo... A mesma, no caso, é uma empreendedora aí de tecnologia E apoia a tecnologia blockchain Bom, deve ter falado bem, né? Shiba aí em 15º colocado em relação às melhores por valor de mercado Mas o acordo aí com SB, a empresa em breve começará a subir no ranking Bom, a Shiba dessa maneira é admirável É, 15º, né? Uma meme dessa aí que estava abaixo em mais de 90% em relação a TH Continua carregando bilhões e bilhões de mercado fixamente É assustador Tá aí mais algumas notícias falando bastante dessa Dessa, dessa senhorita aí, né? Portanto, a introdução do Shiba Inu deve levar as negociações Shiba mais rápidas e menos dispendiosas, né? Isso deve atrair mais indivíduos aí para o blockchain Assim, é isso Além disso, o custo Shiba inevitavelmente aumentará À medida que as pessoas, né? Que mais, né? Pessoas aí vão comprar Shibarium se destina a beneficiar Shiba Em vários aspectos, né? No caso, em várias maneiras, né? Do que apenas ser qualquer coisa Basicamente isso Pode haver queimaduras de Shiba Pois a transação será mais barata Antes disso Porém, esse canal oferecia um prêmio aí De 100 mil Shiba, né? Em primeiro lugar, com o preço do gás aí Então, taxa de gás já envolve boine, né? São muito altos Mas indivíduos podem estar prontos para queimar E como o preço aí do gás, no caso aí Ele fala que o gasolina não será tão alto Os indivíduos podem estar mais inclinados a queimar normalmente Ou seja, vai fazer com que Shiba Inu apresente Resultado mais significativo referente à queima É daí que vai vir o resultado geral em relação às queimas É um texto tão gigante, rapaziada Tão gigante mesmo Ele fala de FTX de novo FTX, Bitcoin, FTX Cara, praticamente ele está aí desabafando Analistas sugerem que isso pode estar relacionado ao fato De que o ritmo da inflação diminuiu Porém, está previsto que dê uma complicação amanhã Mas não sei, né? Mas está aí De acordo aí com o MW Chefe de Estratégia de Ativos Digitais De determinado local Disse aí a tão renomada Bloomberg Que os criptoativos se saíram bem Com os dados negativos da CPI Demonstrando Que o vínculo dos criptoativos com macroeconomia Não vai desaparecer aí tão cedo Ou seja, o hype ainda continua É isso Seu comentário é sempre importante Comente os próximos vídeos Tamo junto a nós Um abraço Fui!